Fala galera, Max da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, troca, vamos raidar hoje com o nosso vizinho, né, bem? Esse vizinho aqui ficou perturbando eu ali na minha base, galera. Ficou lá na minha base, marcando a porta, né? Esperava eu sair pra poder ficar me matando. Eu tinha hackeado ele já e descobri que ele mora aqui perto da minha base, né, troca? Ou seja, é meu vizinho, né, bem? Platininha, sua base é minha. Platininha, sua base é minha, bem. Platin, vai dormir hoje pra se nós vai acordar na praia, bem? Meu show com o alfa perdeu a base, bem assim que funciona. Agora vai voltar pro lobby, por quê? Porque a base é minha, Platininha. Explodiu. Ai, parei de dupla, tem mais uma porta ainda, meu Deus do céu. Ah, mas é mais uma porta que já tá meio luxo também. Beleza, sobe de costas três. Ah, vamos, cuidado que explode, Platininha. Beleza, explodiu. Nossa, a porta fechou bem na hora. Vamos ver se tem alguma coisa... Não, nada na mochila. Aí, ó. Ferro queimado na forja e num upa base. Carvão e sulfuro no mínimo pra poder fazer pauvra pra fabricar munição, pra encher o saco dos outros. Uma bomba óleo. Corda, vou precisar de muita corda. Bom, pra quem acabou de entrar no servidor, né, tropa, já tá bom, né? Um lootzinho bom. Gastei seis bomba óleo só até agora. Eu nem sabia que tinha como colocar outro baúzinho em cima do outro, olha. Bom, o ferro vem... Pelo menos nós já tem bastante, galera. Tem que triturar ainda, né? Tem que queimar ainda mais. Já tá valendo, né? Um lootzinho bom. Acabamos... Olha, ó. Bancada intermediária já, ó. Ai, meu Deus. Fecha. Vamos economizar uma bomba. Na verdade, duas bombas, né? Porque era pra... Duas bombas pro gabinete. Aí, ó. Duzentos... 586 de peça. 87 de steel. O steel que eu preciso agora, né, tropa, no momento. Então, acabei saindo no lucro, né? Não tomei prejuízo aqui, não. Eu só uipar a base agora. Acho que não vou nem matar ele, não, velho. Vou deixar ele vivo aí pra ele aprender, né? Pra ele aprender, não mexer com o alvo. É bem, já faz isso. Não mexe com o alvo que você só vai sair do prejuízo. Aí você vai ter que ir ao alvo e não dorme. Tá aqui. Já deu mil hoje, Pratinoffs. Quando você acordar. Você já sabe, né, viu? Se você já deu mil, Pratinoffs. Ficou off no jogo. Pode entrar lá. Bora lá. Pode ter certeza que sua base já era bem. Você vai acordar na praia. Vai escutar aquele barulhinho insano na praia. Tô brincando, viu, Pratinoffs. Bom, galera. Já vou aproveitar de um... Deu meia hora que eu tava marcando o tempo. Que alguém tinha feito a sala aqui na... Na BioResert. Eu acho que eu vou comprar o cartão host, velho. Eu vou gastar 100 tiques aí. Eu vou comprar o cartão host, velho. Pra mim fazer. Porque no início é doente, ó. Pode ser que eu ache alguma arma boa. Alguma bomba boa. Alguma coisa. Pelo menos uma bomba, né. Se for pelo menos uma TNT. Ou explosivo, né, galera. Como é servidor bloat. Então, quanto mais rápido você conseguir as suas... As suas coisas avançadas, né, ó. Cartão verde já fizeram, né. Não nasceu as coisas ainda. Mas já deu tempo de nascer as coisas na sala verde também. Eu acho que alguém acabou de fazer aqui. Eu nem vi, galera. Enquanto eu tava raidando. Acho que alguém veio que fazer, ó. As coisas verdes da sala roxa tá tudo aqui, tropa. Vou comprar o cartão roxo. Cadê? Aqui, ó. Nossa, será que eu vou gastar 100 tickets? 100 tickets, hein? 99 tickets. É, fiquei com 600 tickets ainda. Tá de boa. Bom, acho que eu vou comprar outro personagem, galera. Eu tô enjoado já dessa skin, desse passe aqui, né. Então vou esperar o passe resetar, né, tropa. O problema é se esperar o passe... Olha, ó. Uma usa. Já temos uma usa. Ai, merda. Eu preferi um SMG. Essa usa é muito ruim. Ó, a bota de ferro. Boa. Chegar na base, eu vou prender essa bota de ferro, tropa. É... Bom, galera. Eu prefiro a SMG, tropa. Porque a usa. Agora, com esse negócio de não ficar contando dano, tropa. Que é um bug que eu posso ter certeza que jamais eles vão arrumar. Não é porque eles não querem arrumar, galera, esses bugs. É porque eles não têm a capacidade de arrumar, tá. Eles não têm a capacidade deles de arrumar. Qualquer tipo de bug no jogo é zero. Então eles nunca vão arrumar isso daí, tropa. Bom, vamos continuar raidando, galera. Bom, vim dar uma olhadinha aqui, né, tropa. Dar uma conferida na base do Platinowski, ó. O carinha veio aqui e raidou uma parede, tropa. Tome. Vem aqui, Platina. Vem cá, vem. Quer cutela? Então toma essa cutela aqui, ó. Se eu bota. Ah, tira o respeito, Alfa, bem. Ah, mexer com a Alfa, anda. Ah, não tinha nada de luxo. Eu acho que ele tava raidando. Eu achei que ele era o... Bom, é óbvio que ele tava raidando, né, Alfa. Eu achei que ele tava... Era dono da base aqui, né. Amigo dos caras da base. O que tem aqui? Ah, aqui deve ser a parede já, né. Até agora não começou a entrar em decay ainda, galera. Mas pode ser também porque o cara tá... Quando eu tava raidando, ele quebrou a parede. Aí, deixei os dois... Duas bandagenzinhas ficou pra trás. Depois eu pego e guardo. Beleza, galera. Fica dando liberação, né. Nascer no local aleatório. Qualquer lugar que você nascer, galera. Você dá liberação, né. Em qualquer lugar que você nascer, você olha no report. Se tiver alguém, aí você faz aquele... Aquele esqueminha, galera. Pra você ver aonde que tá o personagem, tá. Quando você nascer num local aleatório e tiver cheio de gente, aí você já sabe que ele tem uma base. Então você já corre ali e já raida, tá. Ou então você coloca uma cama pra você marcar a base onde é pra você raidar depois. Quando os caras tiver off ou quando os caras não tiver na base, tá. Ó, essa aqui tá cheia de baú, ó. Um, dois, três, quatro baúzinhos de madeira. Vamos raidar, né, tropa. Vou gastar seis bomba óleo só. Colocar as bombas pra fabricar, então. Já temos 34 bomba óleo. Pronto, só aplicar o gabinetezinho já. Vamos começar a raidar. Lá, bão! Pláquia! Colocar mais três aqui. E cuidar que, às vezes, quando é assim, tem base trap, só que você quer lançar a porta. Depois você vai quebrar outra e você descobre com uma base trap. Olha, nem precisava ter quebrado o gabinete aqui, ó. Dei bobeira aqui, ó. Beleza, explodiu. Deixa eu me trancar logo aqui, galera, porque pode ser que os caras venham aqui, né. Meu Deus, só. Ixi, não tem nada no gabinete, meu Deus do céu. Ih, não, tropa, não tem loot aqui, não. Ah, os baú quebrou e não tem loot? Ai, meu Deus do céu, prejuízo. Bom. É uma base trap, tropa, mas não é a base trap pra te matar. É uma base trap... Bom, vai te matar, mas de raiva, né, velho? Porque agora eu tô quase morrendo de raiva aqui, tropa. Meu Deus do céu, eu gastei loot a porra. Bom, bom óleo, eu gastei. Ah, nem acredito. Uma base trap pra loot. É mesmo, tropa, boa ideia essa aí, ó. Base trap de loot. Olha o platina nosso aqui, ó. Vem. Quer cutela? Vem. Tome. Ixi, nossa, é três versus um. Aí eu não vou correr, não. Eu sou o mestre, eu sou o mito, eu sou uma lenda. Vem, platina, vem. Não mexe com a opa, platina. Vai correr os treinos. Eu tô avisando, platina. Ih, briga de cego agora aqui. Toma, uma já morreu. Toma, morreu a... Ih, morreu dois. Vem o outro pra aqui, vem. Tome. Tome. Corre não, platina. Volta aqui, volta. Tome. Ih, briga de cego. Ih, morreu. Não morreu não. Ih, não contou dano? Que isso, bem. Tome. Tome, vamos ver. Eu vou matar os três, tropa. Eu sou bom, eu sei, eu sou uma lenda. Vem. Hã? Vem, antem, vem. Hã? Tome, morreu com a bosta. Os três com capa. Platina, respeito ao alfabeto. Ele matou os três com capa, com capa. Fih, respeita a minha história, Platina. Ó, e tem um lootzinho até bom. Eu tenho que levar esse loot pra base andando agora. Ah, galera, tem uma base ali em frente à bomba churra. Já vou aproveitar e raidar ela. Todo mundo ficou no chão ali, ó. Esperando, né, que o último conseguisse matar, né, tropa. E morreu os três. Ei, deve estar se xingando um ao outro agora. Meu Deus, você é muito ruim, cara. Você tá falando o quê, meu filho? Ruim é você? Bom, falei uma coisa, meu filho. Volta pro lobby. Porque você já era, bem. Já morreu. Perdeu seu loot. Muito obrigado pelo loot. 132 de peça. Muito ferro. Eles me deram ferro, mas quem ganhou ferro foi eles, né, bem? Bom, galera, olha só. Ah, tropa, vocês tão vendo um negocinho amarelinho aqui no canto da tela? Esse aí é o novo gravador que eu baixei, tá, tropa? Não dá mais pra usar o já, ó. Não dá mais pra usar o gravador da própria tela, do próprio celular. Porque ele tá bugado, tá, tropa? O Xiaomi, o Poco X3 Pro, depois que ele atualizou. Tem uma atualização, tropa, aí... Ixi, o cara acabou de dar liberação aqui, ó. Bom, agora não vai dar liberação lá na água, né? Na praia, né, bem? Porque aqui, de base, não tem mais. Beleza, explodiu? Eu acho que os criadores do Leste, galera, acabou comprando a empresa da Xiaomi, né? Porque deu esse bug aí, tropa, da atualização, se atualiza o celular, e aí ele buga o gravador, né? E já tem uma semana, mais ou menos, até agora, na hora de arrumar. Então, eu acredito que a empresa do Leste comprou a empresa da Xiaomi, galera. A empresa da criadora desse celular aí, dessa marca de celular. É por causa da... Eu falo isso, galera. É por causa da capacidade de arrumar bug, né? Enfim. E o Leste, galera, não adianta, galera. Eu amo esse jogo aqui, tropa. Eu quero muito... Galera, eu amo muito esse jogo. Quero muito, mas muito mesmo sair desse Leste. Olha, você tem uma ideia, galera. O tanto de ferro que tem na base do cara, e o cara não upa a maldita base. Meu Deus, Platino, não faz isso, Platino! Como é que você faz uma coisa dessa, Anta? Não deixa a base de pedra, Platino. Eu já falei um milhão de vezes. Tá cheio... Olha, o cara tá iluminando aqui uns 10k de ferro na queimada nas forjas e no gabinete. E por que que não upa a base, meu Deus do céu? Pra quê? Deixar a base de pedra pra tomar raid? Perder tempo? Guardar a luz? Pra quê, meu Deus? Não custa nada, Platino. Acho que pega o ferro, upa a base. Ou então, pelo menos, upa o local onde você vai deixar o seu loot. Pelo menos isso. Não deixa a sua base de pedra, velho. Esse aqui mesmo, tava com 10k de pedra no gabinete. Perdeu tudo aí, ó. 751 de peça. Tentei jogar a luz fora aqui porque não cabe na mochila, ó. Tô com o luz dos outros Platinol lá também que eu matei. Bom, já achei a estante aqui também, galera. Chegar na base dá pra colocar os baús certinho. Agora dá pra organizar bem a base, né? É isso aí, tropa. Já raidamos o carro. Vou levar o luz pra base agora. Já vou upar a minha base também. Fazer o muro. Então é só o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu e tchau, obrigado. Fui, deixa o like.